Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. DJ Siqueira, bota pra cima, meu DJ. Tone da Brahma! A nossa Siqueira, toca essa música pra mim, cara. Hoje eu estou aqui, a cantar aquela canção, que juntos fizemos a beira-mar, que era meu o teu coração. Havia a chama do amor, que era a vida do nosso querer. Você se entregou pra mim, como se eu fosse o doido da tua vida. E ao me amar, prometeu um amor eterno, sem despedidas. Agora me pego sozinho, perdido, nas noites à beira-mar. Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar? Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar? Quais as estrelas que correm no céu, sigo a te buscar? Hoje eu estou aqui A cantar aquela canção Que juntos fizemos a beira-mar Era meu o teu coração Havia a chama do amor Que era a vida do nosso bem Você se entregou pra mim Como se eu fosse o dono da tua vida E ao me amar prometeu Um amor eterno sem despedidas Agora me pego sozinho Perdido nas noites A beira-mar Quais as estrelas que correm no céu Se guarde e gostar Fábio da Cabanagem Fábio da Cabanagem dá valor Sempre que chega aqui no Siqueirão Ele fica de boa pra recordar Mais uma sim, vamos lá Olha aí, olha aí, olha aí Aquele beijinho ardente que você me deu Me deixou tão cheio de ilusão Dizendo que o seu amor Era só meu Pegou fogo Pegou fogo Pegou fogo no meu coração Me deixando louco por você Galo do DVD Ele é um Cisar Aí do Força Verde Para Cisar Meu bem, lhe peço um Rose saudade, né Rose? Pega o bom Estou lhe amando Ele já tá de olho, hein? Pra valer Você vai ser minha namorada Seu corpo juntinho ao meu Quero sentir A sua boca Eu só quero ouvir Lindas palavras Quando a gente ama Aquele beijinho que eu te dei Legal Aquele beijinho ardente que você me deu Me deixou tão cheio de ilusão Aí que pessoa mais se queirão De boa Diz Curtindo essa festa maravilhosa O amor Nossa, muito obrigado, hein? A sorte Junto com a equipe Barcaça Derramando aqui, meu irmão Pegou fogo Pegou fogo No meu coração Vamos lá, família! Dizendo que o seu amor Era só meu Pegou fogo Pegou fogo No meu coração J. Siqueira Faz você recordar A louquícia E todas as mulheres lindas 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 Aqui no Siqueirão Lindas Você me deixou, sozinho a sofrer Sem o teu amor, não posso viver Oh, 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 oh Alô, linda Linda, sem o teu carinho, aumenta a dor Na sua ausência, eu morro de amor Oh, 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 linda Espero que volte para o nosso lar Eu juro, querida, que hei de te amar É triste demais a separação Viver sem amor aumenta a dor no meu coração É triste demais a separação Viver sem amor aumenta a dor no meu coração Oh, 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 linda Quem ama Quem ama a pessoa Eu já perdoei Se você errou, eu também errei Viver sem você, não tenho prazer O seu doce beijo, não posso esquecer Viver sem você, não tenho prazer O seu doce beijo, não posso esquecer Se quer não recordando aqui nos sítios A galera agrade saudade, viu? Tá comigo, recebendo meu abraço carinhoso Alô, xingue, forte abraço Alô, quibe, vamos lá Só você não entende O quanto eu te quero Só você não entende A razão desse amor Você tem algo especial O Rose Que me prende e me domina A Rose A Léo E a Kelly As poderosas do Siqueirão O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Eu só quero que você, meu bem Me corresponda desse amor Só você eu vou amar Eu te amo Não tem motivos pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro eu vou gritar Grita! Vou gritar Você tem algo especial Que me prende e me domina Só você eu vou amar O amor que eu sinto É puro e sincero Eu jamais amei assim E por isso estou feliz Eu só quero que você, meu bem Me corresponda nesse amor Só você eu vou amar Só você eu vou amar Eu te amo Não tem motivos pra esconder Eu te amo E pro mundo inteiro eu vou gritar Grita! Vou gritar Grita, meu pássaro! Você tem algo especial Olha só, gente, um CD gravado ao vivo A festa de hoje A primeira parte tá pronta, viu? Vocês já podem vir buscar a primeira parte do CD Gravado ao vivo Aqui nos vídeos Vai ser pra ideia com essa música aí, olha aí É com essa música Essa música Ela marcou Uma época bonita Lá em Barca Arena, viu? E longe de você Longe de você Sou triste Pra mim nada existe É grande a solidão Sinto uma vontade louca De beijar sua boca E tocar suas mãos Saiba que eu estou sozinho Sem o seu... Renata dos Cílios A sua própria Beijão carinhoso pra você, viu? Quem manda é o DJ Rafael Ai, ai, ai Estou querendo o seu coração Como é que é? Eu sei que você me ama 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 Ana Maria lá do Pintos Langes Ela e o seu lá, Rosana É Olha aí, doquinha Qual foi, macaco? Macaco e a Bia Longe de você Sou triste Pra mim nada existe É grande a solidão Luciano Tá solteiro ou tá casado hoje, hein? Tá de louca De beijar sua boca E tocar suas mãos Saiba que eu estou sozinho Sem o seu carinho Sem a sua proteção Vem, amor Que estou morrendo Eu estou querendo O seu coração Amigo Rodrigo Grande Rodrigo Lá do Imperial Eu sei que você me ama Para calo do DVD Eu sei que você me ama Sabe de uma coisa Quando uma pessoa tem Determinação E não muda de jeito nenhum Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Vai ter que me engolir Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu e vivo Mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Tá reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Quem sabe que anda Não vou mudar Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar É, negão Do jeito que sou Não queira me mudar Máximo Alucão E as soldeiras da saudade Cansei de me entregar Esse é o hino das soldeiras Se você quiser Esquecendo até De lembrar Bora nessa, Vanessa Hoje eu sou mais eu e vivo Mas porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar É uma música que eu dou valor E eu recordo o Barca Arena também Uma época bonita 1900 e lá vai chouriço Tempo bom Vamos lá Fortes pela estrada do mundo E eu não sei dizer Se ainda vou viver Esta ilusão Trago em meus lábios um beijo E o desejo Agora alemão De abraçar Tu trincou, tu quebrou Querendo dizer Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero Fico a pensar Quanto tempo te espero Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero Fico a pensar Quanto tempo te espero Cantarei Pois posso até ouvidar-te Bora Maicon, bora Maicon E um grande amor Não pode morrer assim Quase a sonhar Sinto que estás a meu lado E um sonho assim também Ai, DJ Siqueira Não pode morrer DJ Siqueira Fostes pela estrada do mundo E eu não sei dizer Se ainda vou viver Esta ilusão Trago em meus lábios um beijo E o desejo De abraçar-te Querendo dizer Sabes, não sabes o quanto te quero Te quero Fico a pensar Quanto tempo te espero Sigueirão vai fazendo a onda Sigueirão vai detonando E a nossa família vai curtindo, hein Sabe Vamos fazer a onda assim agora, meu filho Só no caquero Vai Vai Só no caqueador Fai ruble, fai ruble, fai ruble, pah Hey Fai ruble, fai ruble, fai ruble, pah Música O TAPE DEMA 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 TAPE DEMA O TAPE DEMA O TAPE DEMA 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 TAPE DEMA